O batice medalhista de bronze na final das paralelas vai se apresentar agora no salto. Vem para o primeiro salto, 15.5. Impressionante, André salientou isso, né? Como as médias foram boas e a distância do primeiro para o último colocada nas eliminatórias do salto acabou sendo bem pequena. O primeiro com 16.3 foi o Radiv Love. Já já eu falo sobre o último. Bom salto, hein, do Berbercaro? Anticahara com dupla pirueta e meia, ele cai muito longe do que o cavalo, sobe muito, gira com muita facilidade, mas ele tem uma execução boa. Olha que piruetas bonitas. Eu ia falar do último, foi ele com 15.5. Radiv Love 16.3, ele 15.5. Só 0.8 de diferença, só não é uma diferença tão pequena assim, mas de qualquer maneira, numa média do primeiro para o oitavo, muito alta de ambos. É verdade. A competição disputada em alto nível são as últimas finais da etapa croata em Ociek, na Croácia, da Copa do Mundo de ginástica artística. Ontem o Brasil medalhou, foi duas vezes medalha, teve duas vezes, por duas vezes medalhas. O Brasil ganhou medalha de ouro nas argolas com o Arthur Zanetti e medalha de bronze no salto com a nossa Laís Souza. O Diego Hipólito, infelizmente, caiu, acabou ficando na oitava colocação no solo. Mas o mais importante para ele, naturalmente, para ganhar confiança, recuperar confiança, segurança, foi voltar a competir em grande nível, oficialmente, um mês e meio depois da última operação. Estamos aproximadamente três meses do início das Olimpíadas com mais uma super cobertura nos canais EsporteV. A entrada dele não foi boa, consequentemente, ele não ia conseguir aterrissar de pé. Aí sai se lamentando o berbecar, porque se ele chega de pé ali, ele é o campeão dessa prova, hein? Com a execução que ele estava, você vê que ele entra muito fechado, não tem muita altura. E ele abre o salto também, antes da hora. Aí ele diminui a rotação, ó. Você vê que ele solta o joelho ali, ó. Então ele freia a rotação, ele aumenta o momento de inércia dele antes da hora.